Vamos lá, Guilherme, esqueça a Marteira aí, um esporte que começou no Havaí e já invadiu o mundo inteiro, inclusive, aqui no Alagoas Inglês. Eles usavam uma prancha pra transportar os alimentos. Agora virou um esporte. É mesmo? Isso, Alex. Você e a Thalini. Eu e a Thalini. Tivemos essa coisa linda aqui. Digo, você sabe o que era? Aquela prancha, aquela Thalini. Sabe o que ocorreu? Engraçado. Reparei. Alô, reposta. Mas essa Marteira ficou muito legal. Não saia daí. Me curte dessa Marteira. Quem sabe você vai gostar de prática? Não, eu já tive um conselho. É, muda de canal. O que eu faço a Marteira? Olha lá, roda aí. Não fala isso não, Alex. Bem, amigos do Malayo. Hoje estou aqui, ó. Esse negócio de apresentar matéria pra pôr demais onde que eu estou. Lagoas Inglês. Que maravilha. Olha o cheirinho, ó. Gostoso. Eu estou aqui pra mais uma matéria. Querei aprender um esporte. Se chama... O que é mesmo, né? Stand Up. Stand Up Pedal. É isso aí. Stand Up Pedal. É o seguinte. A produção resolveu pegar mais leve comigo. Estou aqui na Lagos Inglês. Praticar um esporte gostoso. E hoje estou com uma assistente. Hã? O nosso docinho de coco. A nossa cerejinha do bolo. Ela. A nossa grande. Tá leve. Ele volta. Eita. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Estou vendo você ali atrás da câmera? Está fazendo flip. Eu acho que está um tiquinho frio só. O cara falou ali já. Ele que está fazendo frio. E essa água está gelada. Pois é. E você vai ser o primeiro aí. Eu primeiro. Eu vim pra apresentar você que é covai. Sabe o que é stand up? Não. Não. Pois é stand up. Não te comende não. Eu tenho stand up de comende. Isso é stand up spindle. Acho que é isso mesmo que é. Mas eu vou começar a ver direitinho. É isso mesmo. Stand up spindle. Vamos agora ter o nosso profissional June. Não tem né June. Vamos bater um papo com ele. Para ele mostrar tudo isso aqui para a gente. Então tá ali não. Agora vamos começar aqui com o nosso profissional. É o professor. Mãe me fala? É o professor. Exatamente. Orientador. Estruturador. É isso aí. Estamos aqui com ele. O nome dele é June. Bom demais. Beleza. Bom demais. Tem aquele filme. O nome não é John. O senhor é John. É na verdade o meu apelido é John. O nome é Jonathan. John. Você entendeu? É o seguinte cara. Eu não fraco muito de esporte não. Primeiro que eu aprendeu o nome direito né Davi. É porque a gente jogava lá stand up sol. Não não. Stand up é pedal. Stand up pedal. Pedal. Coloca um pouquinho. É isso que eu falei com você. Pindal. Pindal. Pedal. 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 Stand up pedal. Pedal. Aí ó. Já aprendi uma coisa nessa matéria. Me explica desde a origem até hoje. Que esse esporte está trazendo para a galera de benefício. Isso. Bem a época do stand up já tem bastante tempo. Já tem década de 60 e até para menos. Que os havaianos né. Trabalhavam de como transporte de ilha para ilha. Né. Levar até alimentos. Isso aí. De uma forma bem bacana. Em cima de uma prancha remando. E isso aqui foi evoluindo. Como chegou no Brasil. Já tem mais ou menos uns 4, 5 anos. Já está no Brasil. E a minha ideia de trazer esse esporte para cá. É mesmo a parte de qualidade de vida. Que a gente tem aqui o estresse né. Como não tem praia. Mas a gente tem a lagoa. Então trazer esse pessoal para fazer uma remada. Para dar uma desparecida. Relaxar. O estresse da vida. É isso que é ótimo. É. Excelente. E tem a parte também. Se quiser uma performance. Eu acho que é interessante trabalhar também. A gente vai estar trabalhando com uma forma. De uma competição. Que tem as boias. E a gente vai estar trabalhando num circuito. Que quem faz em menos tempo. Vai se sair igual uma largada de uma corrida mesmo. Quem chegar primeiro ganha. Tem que fazer o ciclo dado das boias. Então é. De ver se fica isso. Essa é a ideia. E você chega aqui. Você desliga um pouco disso. E entra na parte disso aí. Desliga. 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 Você aperta o botãozinho. Desliga. Hoje eu estou aqui. Não tem pensão. Não tem pensão para pagar. Não é? Sem pagar. Não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você falou da prancha aí. Essa prancha aqui então. Que é usada. Nessa modalidade. Estanda. Pendol. 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 Até o final do mar. Até o meu prender. Pendol. Pendol é reno. Então aqui ó. Lembrando. Essa prancha vermelha. É uma prancha hoje. Que a gente utiliza para iniciante. Ela tem um material diferente. Ela tem uma flutuação melhor. Tá? A prática do surf é diferente do surf paddle. Entendeu? O reno. A prancha te proporciona um equilíbrio. Isso. Que é legal. Então você vai ver que hoje. Se você um pouquinho de equilíbrio tiver. Ou concentração. Você vai remar. Você vai curtir o esporte. Agora é o seguinte. Eu sou macho. Eu vou encarar o negócio. Eu já falei. Eu já escolhi a vermelha. A vermelha é sua. Eu vou no azul preto. Ele toca somar. Isso. Não me dá moral. Não me dá moral. Lógico. Agora que eu vou encarar esse negócio. Agora que eu vou encarar esse negócio. Agora que eu vou encarar esse negócio. Vamos embora. Vamos embora. Ele falou que essa prancha aqui. Tá nem iniciante. Qualquer um consegue equilibrar na prancha. Quer ver você. Eu acho que eu vou ficar acertado. Não. Você vai ficar em pé. Amigão. Então as instruções aí. Para começar a brincadeira. Obrigado é novo. Esporte sério. É um esporte muito sério. Porque está envolvendo água. É um risco muito grande. O contato é muito grande. Então todo esse contato. Se estiver desesperado. Fazendo muita força. Não vou cair. Aí cai. Então pensa nisso. Que na hora que você estiver desenvolvendo aqui. Você vai fluir muito mais fácil. Quem gosta de tomar banho. Mas cair vai ser bom. Mas é bom de não. Acabar esse trauma de banho. Não é menino. Como é que vai ser a iniciação. Vamos estar ajoelhado na prancha. Ajoelhado sentado no pé. Onde você já começa a locomover tranquilo. Aí vem a segunda etapa. Que você entra com o remo. Você desloca o remo na sua frente. Com a mão. Para ajudar. Equilíbrio. Equilíbrio. Aí você coloca um pé primeiro. Depois o outro pé. Você vai elevar o corpo. Vai subir. No momento que você ficou em pé na prancha. No momento de você deslocar. Então você vai trabalhar. O que eu estava te explicando. Que são as remadas laterais. Se eu vou contar duas vezes. Dá duas vezes. Estou vendo um monte de esporte o seguinte. A sensação que Jesus teve. Andar sobre as águas. Sobre as águas. Minha dívida. Mas está bom. Deixa eu continuar explicando. Excelente. Foi bom. Foi? Andar sobre as águas. Não, né? Elefão. Não cai não. Não cai nada? Não cai não. Só você mesmo. É. E a pessoa de prancha também não. Ele era poderoso. Ele era poderoso. Você não é não. Atalina vai primeiro. Porque eu sou. As mulheres primeiro, né? Vamos mandar você. Ó, Atalina. Agora eu só quero ver. Aê, Atalina. Aê, Aê, Aê. Ó, que trem, gente. Nossa, Deus do céu. Atalina, vim aí, gente. Pode ser noção, qual que é o ritmo? Qual que é a Atalina? Aô, pra ver, Atalina. Aê, Aê. Aê, Aê, Aê. Aê, Aê, Aê. Aê, Aê, Aê. Curtiu? Curti, curti. A gente vai ajudar aqui, madame. Legal? É muito legal. Estou? Pode ir lá. Pode ir lá. A natureza, em cima da água. Dá medo, mas é legal. Dá medo. Agora o microfone é seu. Eu vou mostrar pra você que eu nunca pratiquei esse negócio, mas eu sou bom ainda. Eu acho que eu nasci com qualquer dom. O que é? Eu acho que eu nasci com qualquer dom. Qualquer dom. Qualquer coisa que me apresentar eu faço. Não sei. Ó, acabei. O professor falou com certeza. O professor comandou a ideia. Não ouviu falando isso, não. Mas estava lá. O que você viu? Negócio é o seguinte. Agora eu quero ver, Thaline Se você aprendeu mesmo, cala, ó Olha, professor Olha, John, essa aí que é bruta Agora é hora, né? Vamos ali, aqui, ó Agora, porque essa aqui é tranquila Essa aqui é baniciente mesmo Ah, essa aí, todo mundo fica em pé, né? Agora essa aí que é... E ninguém fica em pé É o todo louco É o boi bandido Boi bandido Agora vamos saber Fica quem que é quem aqui Vamos embora, Thaline? Bora O John falou que isso aqui é tombo na certa Eu confesso que ela me surpreendeu A beijinha não caiu, rapaz Ó, ó, pra você, viu? Eu confesso que ela me surpreendeu Tá, Thaline, você mandou bem Agora, agora eu vou lá Então vai lá, meu filho, vou só Tá, Thaline, você mandou bem Então, não precisa nem do John falar Eu reconheço que eu fui inferior a você Muito bem Você mandou muito bem Mandei bem, né? Sem por sua peculiaridade Eu até falo difícil Deixa eu falar Deixa eu falar Mas então, cara, aqui, ó Gostei demais Então deixa um site, telefone Quem quiser vir praticar também É, a gente tá aqui na Viate Alphaville O Viate Alphaville O telefone é 9717-3332 Fala com o Johnny Somos todos os dias Nós vamos falar com o Johnny Somos todos os dias Não, a gente pode vir no final de semana Me liga pra gente te agendar No dia de semana, às vezes, tem sim Um bom horário, né? Mas o interessante é no final de semana Que a pessoa vem pra Sai do trabalho E vem tranquilo pra... Relaxar Com certeza Com prazer Obrigado Bom demais Vocês estão de parabéns Valeu Então, tá, eu vou encerrar aqui essa matéria Com a Thaline fazer o movimento Ah, Thaline Bom, terminar de aprender esse negócio Ah, vai, tem que virar lá É por aqui que eu vou encerrar essa matéria, meu filho É aqui, ó Ah, com os ingleses Comer o movimento Por quê? Comer Fido 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 Essa aí, meu filho Com a Thaline Legenda Adriana Zanotto